Mas que bom Um e-mail aqui Minha namorada é um travesti Atualização Fala Petrit, mandei um e-mail falando que minha namorada Era tão gente boa E parceira que ela só podia ser Um cara e eu não sabia Foi um e-mail sem pretensão alguma De ser lido no ar e quando vi Dei muita risada E mandei pra ela explicando a situação Minha namorada Ficou puta da cara e não entendeu a brincadeira Ou seja É uma fêmea comum Agora sei que ela não é um travesti de fato Abraço Passa a arnica no joelho e toma chá de boldo Diariamente que o joelho melhora Tá bom Era essa a solução Eu tava aqui fazendo ressonância Procurando um ortopedista, que isso O negócio é tomar chá de boldo Né Se o Ronaldo tivesse tomado chá de boldo Ele não teria tido tanto problema no joelho Né Era essa Tava aqui ó A chave do sucesso Tava aqui a chave do sucesso Mas é isso aí É isso aí Se tem uma coisa que tu não pode contar nessa vida É com o senso de humor de uma mulher Tu não pode contar com isso Se tu tiver Se tu tiver uma situação Que tu pensa assim Será que ela vai entender essa brincadeira ou não? Não vai Não vai Não vai Não vai Ela pode ter entendido todas até agora Mas se essa dúvida um dia surgiu na tua cabeça É porque não vai Entendeu? Não vai É isso aí É isso aí O que será que ela Quer dizer que o joelho que era um travesti? Deve ter sido uma coisa assim Deve ter sido uma coisa assim Tipo o cara literalmente elogiou a mulher o e-mail inteiro Dizendo Porra ela é tão legal que ela deve ser um travesti E aí eles metendo uma confusão aí É o grande O grande pentelho É Puta que calor cara É Vamos lá Vamos Vamos ler e-mails Mais e-mails Vamos ler e-mails